Como usar o FGTS para conquistar o seu AP? Neste vídeo, você vai descobrir tudo o que precisa para utilizar o FGTS para adquirir a casa própria e mudar o seu mundo. Continue assistindo e aproveite esta incrível oportunidade! O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, é uma espécie de poupança do trabalhador, com depósitos feitos pela empresa em que trabalha todo mês. Mas por ser como um seguro, você só pode usar esse valor em situações previstas em lei. Uma delas é a compra do seu AP. Uma ajuda e tanto, por ser um valor ao qual talvez não teria acesso. Pode usar o FGTS seu e de quem mais estiver comprando com você para pagar a entrada em parte ou seu valor total, amortizar o saldo devedor e diminuir em até 80% as prestações dos próximos 12 meses. Depois, pode usar o FGTS de novo a cada ano para ajudar a acabar de pagar o seu AP. Além disso, usando o FGTS, você ganha acesso a financiamentos com juros reduzidos. Isso significa parcelas menores. Por fim, pode combinar com casa verde e amarela para reduzir ainda mais o que precisa pagar. Para usufruir disso tudo, só precisa de no mínimo 3 anos de recolhimento do FGTS, mesmo que em empresas diferentes e com intervalos. E não deve ter outro imóvel nem financiamento ativo no sistema financeiro de habitação. Com tanto benefício, você vai conquistar o seu AP pra já, não pra daqui a não sei quanto tempo. Um patrimônio pra vida, que só valoriza. Talvez você esteja se perguntando, como aproveitar? Consigo pagar a entrada? E a prestação? É tudo fácil! O primeiro passo é entrar em contato com um especialista MRV. Este é o profissional que irá ajudar a garantir tudo a que você tem direito, tim-tim por tim-tim. Vai auxiliar em cada etapa da compra e, é claro, na escolha do imóvel perfeito pra você. A MRV é a maior construtora do mercado, com mais de 40 anos de experiência presente em mais de 160 cidades. O seu primeiro AP será bem localizado, com acabamento de primeira, a segurança de um condomínio com inovação e sustentabilidade, tudo como você sempre sonhou, e a garantia de entrega e solidez que só a MRV pode oferecer. Viu que incrível? Aproveite esta oportunidade. Fale com o especialista MRV agora mesmo. Você pode!